Saiba o que o eleitor pode ou não fazer neste primeiro turno. Hoje é sexta-feira, 4 de outubro. Neste domingo, primeiro turno das eleições, os 16 milhões e meio de eleitores vão às urnas para escolher o destino dos municípios pelos próximos quatro anos. E para não ter dor de cabeça, é importante ficar atento ao que pode e ao que não pode ser feito no dia da votação. A legislação eleitoral estabelece regras para o dia de votação. É permitida, por exemplo, a manifestação do cidadão, desde que individual e silenciosa, como o uso de broches, adesivos e camisetas de candidatos. Mas é proibida a aglomeração de pessoas com roupas ou instrumentos de propaganda que identifiquem partidos, coligações ou federações. São considerados crimes eleitorais com pena de detenção de seis meses até um ano e multa, o uso de alto-falantes e amplificadores de som e fazer comício ou carreata. Também não pode ser feita a propaganda boca de urna, que é aquela atuação junto a eleitores que se dirigem à sessão eleitoral para promover e pedir votos para o seu candidato ao partido. Também não podem ser publicados novos conteúdos nas redes sociais ou impulsionar publicações. Fica proibido também o porte de arma de fogo. O diretor do Foro Eleitoral de BH, Jair dos Santos, explica como fazer denúncias no dia da eleição. No que se refere à propaganda eleitoral irregular, nós temos um sistema pardal do tribunal que recebe as denúncias da comunidade, da população. No caso de qualquer irregularidade no momento da votação, pode procurar qualquer servidor identificado à justiça eleitoral que esteja ali presente. E no caso de crime, além do servidor, pode comunicar à polícia militar que estará fazendo o policiamento ostensivo no dia. Em relação ao celular, que já faz parte da rotina de milhões de brasileiros, o diretor do Foro Eleitoral explica que o cidadão pode usar o aparelho para localizar a sessão eleitoral, justificar a ausência às urnas e mostrar o e-título para se identificar aos mesários. O que não pode é levar o celular ou outros instrumentos de gravação de imagem e som que possam comprometer o sigilo do voto para a cabine de votação. E uma última dica, Jair dos Santos aconselha que o eleitor consulte o local de votação antes de domingo, porque este ano houve mudanças em alguns locais. Tem algumas mudanças decorrente de reforma, decorrente de fechamento de escola, mas o eleitor pode fazer a consulta da sua sessão pelo site do TSE, pelo aplicativo e pelo disco eleitor. O número do disco eleitor é o 31 2116 3600 ou 148. O site do TSE é tse.jus.br. Para votar, é necessário levar qualquer documento com foto, como carteira de identidade ou de motorista. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Siribelli.